Olá, que tal? E aí, você acompanha meus vídeos na minha série de lives PNL na prática? Todo dia eu faço live no Instagram, depois eu passo pro YouTube. Eu tô na live, hoje eu gravei a live de número 52. 52 lives sobre PNL, quase todo dia tem. Todo dia tem. Um dia só que eu tava voando, dava pra fazer, mas 52 lives. E eu coloco, eu gravo no Insta e coloco aqui no YouTube. Eu fiz uma playlist com 52 lives. E ontem, eu sei lá o que aconteceu. Como é sábado, hoje é domingo, amanhã é feriado, vai demorar pra resolver, sei lá. Dá uma olhada aí, ó. Você entra no meu canal no YouTube, tá aí. Tô no canal, vai lá aí nos vídeos, né. Aqui não aparece quase nada da playlist. Aí clica em playlists, clica em playlists e vai lá, ó. PNL na prática. Os vídeos sumiram. Tem dois vídeos lá. Tem o 1 e o 41. Os 40 vídeos desapareceram. Eu gravei já 52. Não subi todos ainda, porque os vídeos sumiram. Subiram 40. E agora eu fiquei com medo de subir vídeo. Vou subir vídeo e vai sumir todos. 40 vídeos desapareceram. 40 vídeos meus desapareceram de PNL na prática. Eu mandei lá no Fale Conosco, sei lá como é que chama. Como eu disse, ontem foi sábado, hoje é domingo, amanhã é feriado. Espero que me ensinem a recuperar, porque 40 vídeos, 40 aulas, 40 horas de aulas. Eu estou hashtag chateado.